Bem-vindos à oração para a libertação das amarras. Ó Deus, fonte de graça e misericórdia, te louvo. Agradeço as curas e bênçãos que na vida recebo. Em meu caminho, peço ânimo e fortalecimento para enfrentar cada desafio a cada momento. Peço que esta oração me liberte dos traumas do passado, das lembranças infelizes que têm meu progresso atrasado. Que seja um divisor de águas, abrindo algemas que me prendem a eventos deprimentos, a antigas tristezas. Liberta-me de algemas que me prendem a dor antigas, de mágoas e rancores que a alma fustiga. Que não segurem meus pensamentos antigos, permitindo-me prosperar sem ser reprimido. Que esta prece dissipe preocupações e ansiedade, que impede-me eu agir em direção à prosperidade. Que eu possa construir as bases do meu futuro, sem receio, com a mente clara e o coração puro. Que seja este momento um bálsamo às minhas dores, uma libertação dos sofrimentos e de antigos temores. Que as cordas do passado se desfaçam ao vento, permitindo-me viver com mais contentamento. Que a libertação das amarras me leve a novos horizontes, a prosperar em todas as áreas, a transpor meus montes. Que eu possa buscar a felicidade sem receio, construindo relacionamentos saudáveis, sem devaneios. Liberta-me das influências de relações tóxicas, permitindo-me viver com esperanças e sem amarguras. Que em cada passo a minha autoestima se fortaleça e minha confiança se expanda. Que minha luz cresça. Que esta oração me guie à liberdade, onde eu possa amar, trabalhar e viver à plenitude. Que eu possa encontrar no coração a minha calma e em cada nova aurora paz na minha alma. Senhor, em cada verso desta oração, que eu sinta alívio. Que cada palavra seja capaz de romper meu cativeiro. E que, ao final desta prece, eu me veja preparado, livre das amarras do passado, para o futuro renovado. Assim, confio em Tua infinita bondade e poder, na certeza de que Tua luz continuará a me proteger. Que cada dia seja testemunho do Teu amor. E livre das correntes, eu viva com fé no Senhor. Que Deus possa abençoar a vida e a jornada de cada um dos irmãos e irmãs aqui presentes. Aproveita e peça que se inscreva no nosso canal, venha fazer parte da nossa comunidade. Deixe o seu like e compartilhe o nosso vídeo nas suas redes sociais.